Em clima de Natal, estou aqui na Doceiria São José para ficar aquele convite. Traga sua família, seus amigos, venha curtir, venha saborear as delícias daqui. Inclusive, na época de Natal, tem aqueles panetones maravilhosos. Então, venha para cá, fica aqui na Avenida Getúlio Vargas. Doceiria São José é grande referência na cidade e tem como principal característica o sabor caseiro de seus produtos. Suas receitas são inspiradas na tradicional cozinha e no que há de mais atual em confeitaria e panificação. Todos os seus produtos são elaborados pelos profissionais da casa, treinados pela própria empresa e sempre acompanhados por um profissional específico na área de alimentos. Venha conhecer a Doceiria São José e se entregue ao melhor de nossa cidade. Lembrando que fica na Avenida Getúlio Vargas, 328. E além das gostosuras que tem por aqui, é tudo muito divertido. Olha só, é Papai Noel dançando, é esse aqui, olha só essa rena que fofa. Então, venho para cá, como as coisas gostosas daqui e ainda curto esse clima. Final de ano chegando e a gente começa a ganhar os tradicionais panetones de presente. E aí a gente pensa, o que fazer com tanto panetone? Então, eu trouxe a chefe Catarina Rosário, uma chefe super renomada, que vai ensinar para a gente uma receita especial e que vai usar então um pouco de panetone. Catarina, tudo bem contigo, querida? Tudo bem. Então, vamos lá, vamos hoje aprender uma receita com a chefe Catarina. Me fala então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma sobremesa, o nome é French Toast, que é conhecida como rabanada aqui no Brasil, só que a gente vai fazer ela acompanhada de uma calda de caramelo com sorvete. Ai, que delícia! Então, primeiro a gente vai fazer a calda, é isso? Isso, a gente vai começar pela calda de caramelo. Ai, que legal! Então, quais são os ingredientes da calda, Catarina? Para fazer a calda, a gente vai precisar de 100 gramas de açúcar e vamos precisar também de 300 gramas de nata ou creme de leite fresco, pode estar escolhendo. E aí, qual o próximo passo daí? Então, a gente vai começar colocando o açúcar, aos poucos, aqui na nossa panela. Então, a gente coloca primeiro metade e depois a gente adiciona outra metade. A gente vai deixar ele derreter até ficar na cor de guaraná, que a gente chama, que é o tom de caramelo. De caramelo, aham. Isso. Então, pode ir em fogo médio. Não é fácil pegar o ponto certo do caramelo, né? É, o caramelo é um pouco chato. E enquanto tu tá fazendo aqui, me conta, tu é nutricionista e também chefe, né, Catarina? Isso, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Então, eu me formei em nutrição e gastronomia. Ah, que legal! Tudo na área da culinária. Isso. E aí, eu soube que tu já foi premiado, inclusive, né? Sim, eu participei do programa Que Seja Doce, da GNT. E lá, eu fui, até hoje, a única que ganhei o 10 com louvor do jurado, que é o mais criterioso do programa. Olha só que bacana, parabéns. Obrigada. E tu também já fez estágio num restaurante bem top, né? Isso, eu fiz estágio no restaurante do Clos de Trago. Olha só. Pra quem conhece, eu já assisti na Globo o Mestre do Sabor, ele é o chefe principal lá. E também fui pra França, em Marseille, num restaurante 3 estrelas Michelin, que é a categoria máxima de classificação pra restaurantes. Que bacana, já tem um currículo bem nobre, já tão novinha. Bom, olha, então, enquanto o açúcar, ele vai derretendo aqui, a gente vai começar já a outra parte. Ah, entendi. A parte do French, né? Isso, aham. Então, pra fazer essa parte, a gente vai precisar de 2 ovos, 20 gramas de açúcar mascavo e 125 ml de leite. Aí você pode estar adicionando canela, se gostar ou não. É opcional. A gosto. Isso. Então, aqui a gente já tem os ovos. No bowl do ovo, a gente já vai misturar o restante das coisas. Então, a gente vai bater um pouquinho o ovo. Vamos adicionar o açúcar. Mas o mascavo é mais saudável, né? É, e ele é mais saboroso, né? Então, ele vai dar um toque especial. E aí a gente adicionou o leite. Pelo que eu tô vendo, uma receita fácil, né? É bem fácil, é bem simples. Então, bacana é isso, que é fácil, dá pra aproveitar o panetone que a gente ganha no final do ano. Isso, ele começa a ficar seco e aí o que a gente faz, né? Acaba, às vezes, não comendo ou... Nossa, é uma dica muito boa. E aí essa receita, ela dá uma renovada aí no panetone. Bacana. Então, agora a gente vai colocar um pouquinho de canela. E me conta como é que foi, como é que começou esse gosto pela gastronomia? De infância ou foi na adolescência? Quando é que tu começou a... Então, na verdade, é de infância, assim, desde pequena eu acompanhava meus pais na cozinha, não tenho nenhum familiar que trabalha na área, mas eles gostavam muito de cozinhar. E aí eu já pegava o meu banquinho, ficava em pé do lado deles. Aprendendo. Aprendendo. E aí com o passar dos anos foi aumentando, assim, a vontade de aprender mais, de entender. Você fez as duas faculdades juntas que tu falou, né? Isso. Eu comecei com a nutrição, porque, na verdade, a minha família estava um pouco receosa de eu começar a fazer a gastronomia. E aí eu comecei a nutrição e pedi pra minha mãe, ah, posso, por favor, fazer as duas? Eu não vou desistir da nutrição e sigo na gastronomia. Aí esse foi o trato pra eu conseguir fazer a gastronomia também. Ah, que bacana. Já formou as duas juntas. É. Foi bem bom. Então, aqui a nossa mistura, ela já tá pronta. Então, é bem rápido, bem fácil, ela fica bem líquida, porque a gente vai molhar o nosso panetone nesse bowl, nesse líquido, né? E aí, depois que a gente molhar na panela, a gente vai colocar um pouco de manteiga e vai dar uma douradinha. Ah, entendi. Então, a gente... E o açúcar vai ficar por cima? O açúcar, a calda? Não, é a calda. Isso, depois a gente vai montar o panetone, né, embaixo, vamos colocar uma bola de sorvete e jogar uma calda por cima. Então, agora que a gente chegou no caramelo nesse tom, a gente vai adicionar a nata. Então, nessa hora, a gente tem que ter bastante cuidado, porque quando a gente adiciona, esse caramelo sobe e o risco de queimadura é bem alto. Então, tem que ter bastante cuidado. Entendi. E ele vai dar uma endurecida também. Essa receita lembra um pouco a rabanada, não lembra? Isso, então ela é uma rabanada francesa, né, essa é a diferença. Por isso que ela apreditou-se a rabanada americana. Isso. A característica principal dela é feita com brioche, né, só que hoje a gente vai estar substituindo pelo panetone. Então, agora a gente já chegou no ponto final da nossa calda de caramelo. Então, a nata derreteu inteira, ela fica bem líquida mesmo, porque quando ela vai perdendo temperatura, ela vai engrossando. Então, a gente não pode deixar ela muito grossa nessa hora. E agora eu vou colocar um pouquinho de sal, pra gente fazer um caramelo salgado, pra não ficar tão doce. Então, o sal que eu tô utilizando aqui é o sal de parrilha. Mas você pode estar utilizando sal normal ou até um pouco de sal grosso. Uma colherzinha de chá, assim, só uma pitadinha mesmo. Mexe um pouquinho e aí a gente já pode retirar. Então, a gente vai retirar e deixar aqui nesse bolso separado, pra depois a gente tá finalizando e montando a nossa sobremesa. Entendi. Bem tranquila essa receita, né? Bem tranquila. E no final vai dar o resultado... O cheirinho tá tão bom, gente. Nossa! Então, vamos deixar... Aqui, agora a gente vai pegar a nossa outra panela e a gente vai colocar a manteiga pra derreter. Quanto de manteiga que vai? Em torno de uma colher de sopa. E o processo agora, qual que é, Catarina? Então, Ali, agora a gente vai pegar o nosso panetone, que já tá fatiado. Pode ser chocotone, panetone, o que você tiver em casa. E a gente vai molhar aqui dentro e vamos colocar aqui na nossa panela com a manteiga. Certo. Então, a manteiga já tá... Lembrando que aqui é aquela mistura do ovo, do açúcar mascavo e do leite. Isso. Então, a manteiga já tá bem derretida aqui. A gente vai pegar a nossa fatia, vai banhar a nossa mistura e vamos adicionar aqui dentro da panela. Hum, que delícia, gente. Agora ninguém mais vai ter panetone desperdiçado em casa. Verdade. E nem vai precisar comer panetone seco. E agora é só esperar ele ficar bem douradinho. Então, agora já ficou bem douradinho, a gente já pode retirar. E já vamos, então, fazer o empratamento final da nossa receita. Que delícia isso, gente. O cheiro tá matando a gente aqui. Então, a gente vai servir com uma bolinha de sorvete. Pode sair da sua preferência, mas eu indico uma bem neutra de creme por conta da calda e já do sabor do panetone. Olha só isso, que delícia. E agora a gente vem com a caldinha de caramelo. Opa. Olha que coisa mais linda e deve estar uma delícia. E é isso, essa é a nossa sugestão aí de sobremesa com panetone pra esse Natal. Então, gente, uma ótima sugestão pra vocês. Que sobrar, então, de panetone na sua casa, você pode fazer essa sobremesa maravilhosa, esse frenchos, que a Catarina aqui fez pra gente e ensinou tudo certinho, né, Catarina? Obrigada pela tua participação, querida. Eu te agradeço, Ale. Então tá bom, muito obrigada. Fica agora, então, com um recadinho da Liane, aqui da Criar e Joinville. E aí, gostaram da receita da chefe Catarina? Aqui o cheirinho estava maravilhoso. Nessa cozinha linda, que pode ser sua, porque está em troca de churrum. Bom, estamos aqui prontos, todos, nossa equipe. Na verdade, vamos fazer uma pausa, dia 22. Dia 4 estamos de volta pra poder realizar os seus sonhos, os seus projetos. Passo aqui pra agradecer a todos os clientes, nossos fornecedores e a toda a nossa equipe Criar e por esse ano maravilhoso. E um excelente 2022 a todos, que seja um ano repleto de muitas boas energias, de muita saúde a todos. E aguardamos todos aqui para lindos e maravilhosos projetos. A Criar está aqui à sua disposição. Beijos a todos. E o programa vai ficando por aqui, aproveitando pra agradecer a nossa parceira Liane e também a minha produção, sempre com o Alegre Estúdio e Ana Paula Black. Fica amanhã, então, com o Nelly Palsa, diretamente de Blumenau. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto